Aqui uma ideia que eu gostaria de passar. O Spielberg atual é subestimado. E eu sei que é curioso usar uma palavra como subestimado pro motherfucking Steven Spielberg, rei do cinema americano e definidor do blockbuster moderno, mas eu acho que é verdade. Eu vejo muitas vezes nesses filmes mais dramáticos que o Spielberg tem feito nesses últimos anos, muitas vezes eles são subestimados e até acusados como se de alguma forma o Spielberg estivesse tentando, sei lá, recriar o sucesso da lista de Schindler, o que não é verdade, não tem nada a ver. Mas a verdade é que seja em blockbuster dos anos 80 ou seja em filme de Oscar atual, o fato é que sempre foi muito claro que o Spielberg é um tremendo diretor. E isso é evidente e inegável. Eu até li alguém comentando no Twitter outro dia, e uma coisa que concordo muito, se qualquer outro diretor tivesse feito um filme como Ponte de Espiões, que o Spielberg fez uns dois anos atrás, esse cara ia ser eleito, sabe, o novo rei do cinema. Se o Nolan ou o Villanueva tivessem feito Ponte de Espiões, eles teriam ser eleitos presidente dos Estados Unidos. Mas quando é o Spielberg... Ai, Spielberg, pare de fazer filme chato. Volta, volta pra fazer blockbuster. E aí ele vai e faz aquele filme lá do Gigante, que ninguém mais viu, e vocês não entendem por que ele tá melhor fazendo filme de Oscar. Mas é, filmes como Monique, Lincoln e Ponte de Espiões são filmes fantásticos. E The Post é bastante bom. Não chega a ser fantástico, não tá no nível desses filmes, mas é bastante bom. O filme conta a história real de quando nos anos 70, o Washington Post acabou conseguindo posse de documentos sigilosos da Casa Branca que revelam que todos os presidentes dos últimos anos, todo mundo que tá envolvido lá, nenhum deles acreditava na guerra do Vietnã. Todos eles sabiam que era uma ideia de merda, e todos eles passaram anos mentindo pra população, fingindo que era uma ótima ideia e que os Estados Unidos estavam mandando vê-la. E então o filme segue o conflito desse pessoal do jornal, em especial a Mary Streep, que é a dona do jornal mesmo, e o Tom Hanks, que é o editor do jornal. A Mary Streep é a dona do jornal, que o jornal, ele era do pai dela, e depois passou pro marido dela, quando ele morreu, e aí o marido dela também morreu, se suicidou. E agora ela tem o jornal, e ela precisa, em meio dos anos 70, como uma mulher numa posição de poder, tendo que lidar com a insegurança e a necessidade de se impor como líder, e lidar com a possibilidade de ter que vender o jornal, e ainda lidar com os egos fortes das figuras do jornal, em especial o Tom Hanks, que como editor, esse cara super sarcástico e super cínico, e super, sabe, jornalista cansado e dedicado, ele é basicamente o Perry White do Superman. Agora, o que tem de realmente interessante nesse filme, e a razão pela qual ele realmente existe, é que o Spielberg, ele volta pros anos 70, lidando com esse conflito de liberdade de imprensa, contra um poder abusivo de governos, porque, eu não sei se vocês sabem, mas, atualmente, é, os Estados Unidos, elegeu um demagogo imbecil, host de reality show, pra Casa Branca, com o presidente, e ele é um cara que, desde antes de ser eleito, mente, consistentemente, inacreditavelmente, e ainda busca, ferozmente, desacreditar, no poder da imprensa. Então, é por isso que essa história, é bastante relevante agora. E, fora isso, no geral, esse é só um filme muito bem, tecnicamente executado. O Spielberg consegue fazer uma premissa, tão mínima, e tão mundana, sempre muito fluida, graças ao blocking, e o jogo de câmera dele, que é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, desde sempre, que a maioria das pessoas não percebe. Porque ele é um contador de histórias, expert. É um filme com uma pegada, muito diferente, daquele minimalismo, do Spotlight, já que a comparação é inevitável. Por sinal, eu gosto mais desse filme, que o Spotlight. O Hank e a Mary Streep, são ótimos no papel deles, eu sei, que surpresa. Inclusive, esse é um ano, onde a Mary Streep, está sendo indicada ao Oscar, por uma performance, que faz sentido, ela ser indicada ao Oscar, e a academia, não simplesmente viu, ei gente, o que a Mary Streep fez esse ano? Não sei, indica ela. Não, esse é um ano, que a Mary Streep, ela não vai ganhar o prêmio de melhor atriz, e não tem que ganhar mesmo, mas é perfeitamente justo, que ela esteja entre as indicadas dessa vez. E como bônus, o filme ainda serve, como uma boa prequel, para todos os homens do presidente. Então, esses são outros dois filmes, para você fazer um bom double feature, e assistir os dois lado a lado. Então é, The Post, não é favorito entre os filmes do Oscar, esse ano, na verdade, está lá pelo meio do meu ranking, eu diria, e também não um dos melhores de Spielberg, nos últimos anos, mas também, um bom, bom filme, que eu recomendo. Vamos atrás do filme, assistam, mas antes, não se esqueçam de, curtir o vídeo, e se inscrever no canal, e claro, você pode ver meus outros vídeos aqui, inclusive, outros filmes, que eu estou fazendo de críticas, da temporada de Oscar, e outras coisas no geral, mas galera, por enquanto é isso, eu vejo vocês na próxima, e até mais.